Música O deputado federal Jean Wyllys recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Heliomar Coelho. Parceiro dos movimentos LGBT, negro e de mulheres, Jean luta contra a discriminação do povo de santo, a intolerância e aos fundamentalismos religiosos, o trabalho escravo, a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência contra a mulher. O vereador Renato Cinco participou da solenidade. É muito importante a presença do Jean na Câmara dos Deputados, inclusive para que essas pessoas que fazem o discurso do ódio sejam responsabilizadas pela violência que eles estão produzindo. O deputado agradeceu a homenagem. Estou muito feliz porque para além da medalha, da outorga da medalha, vocês já tinham me feito um pouco carioca, um pouco fluminense. Então estou muito feliz de verdade. O senador do Piauí e presidente nacional do Partido Progressista, Ciro Nogueira Lima Filho, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Marcelo Queiroz. É uma honra estar homenageando o nosso presidente do Partido Progressista, o jovem Ciro Nogueira, que foi eleito pelo Piauí com 700 mil votos, uma votação histórica, que vem tendo algumas lutas muito importantes na questão dos deficientes visuais, o fim do imposto para o braile, para escrito em braile, a questão da identidade gratuita para todo cidadão brasileiro, a questão do regulamento do Banco Nacional de DNA. Então é um trabalho extenso, mas todos os investimentos que ele vem trazendo para o estado dele, que é o estado do Piauí. O político se emocionou com a homenagem. Eu recebo essa homenagem em um momento muito importante da minha vida pública. Um momento que, depois de quatro mandatos como deputado federal, agora como senador da República, venho assumir o maior desafio que tenho em toda a minha vida, que é justamente suceder o maior senador entre os 81 senadores do país, podem ter certeza, que é o nosso querido senador Francisco Dornelis. Os membros da Comissão Especial, com finalidade de acompanhar e analisar as obras da Transolímpica, se reuniram para planejar as ações que serão executadas pela comissão durante as obras. Junto com os demais membros, que é o Marcelo Piauí, também de Jacaré-Paguá, está como relator, Laura Carneira, como membro, o William Coelho, o Atila Nunes, como membros da comissão, resolvemos justamente fazer um planejamento do trabalho, para que a gente possa acompanhar passo a passo. A Comissão Especial, que acompanha, estuda e analisa a questão da habitação e direito à moradia adequada na cidade do Rio de Janeiro, se reuniu com representantes de várias comunidades no auditório da Câmara Municipal. O objetivo do encontro foi discutir o déficit habitacional na cidade. A iniciativa foi do vereador Reimão. Encontraram-se algumas comunidades. Estavam aqui as comunidades da Providência, dos diversos espaços do Morro da Providência. Estiveram também aqui moradores da comunidade da Indiana, no Alto da Boa Vista, aliás, na usina, perto da Alto da Boa Vista, e a comunidade do Horto. Qual que é a grande reivindicação dessas comunidades? É a sua moradia, o direito à sua moradia adequada. O direito a morar onde construíram a sua história. O direito a continuar pisando o chão que construíram as suas famílias. E nós compreendemos, temos batido nessa tecla o tempo todo, que há amparo legal para isso. A lei orgânica do município do Rio de Janeiro, como se não bastassem a Constituição, o Estatuto das Cidades, mas a própria lei orgânica do município do Rio de Janeiro, no seu artigo 429, ele fala que o processo de remoção no município do Rio de Janeiro tem que estar extinto. Não tem que mais haver remoção. No máximo, o que tem que haver é reassentamento. O que significa isso? Significa que, em diálogo com a comunidade que tem que ser reassentada, o poder público tem que providenciar, tem que encontrar espaços próximos às moradias das pessoas para que elas tenham seus vínculos permanecidos. O município municipal homenageou a governadora de um dos distritos da Fundação Rotary Club, a advogada Alice Cavalieri Lourentes. Participaram da solenidade integrantes da Fundação e amigos da homenageada. Parabéns por mais uma noite brilhante, por mais um evento que dignifica o nosso distrito. E o nosso muito obrigado. A iniciativa foi da vereadora Laura Carneiro. Tudo passa nessa vida, tão mal passada e vivida. Só não passa o bem que se faz na vida. Paz através de servir. Obrigada, Alice. Alice Cavalieri recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Reconhecimento pelo valor que cada um de vocês traz para a nossa organização e para mim pessoalmente. Muito obrigada. O presidente da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura, vereador Reimão, promoveu o encontro na Câmara Municipal para discutir a utilização dos novos canais abertos com a implantação da TV digital e o funcionamento dos Conselhos Municipais de Cultura. Participaram da reunião representantes da Secretaria de Cultura do município e de diversos setores da sociedade civil. O encontro foi no auditório da Câmara. A Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e da Cultura reúne-se uma vez por mês. E hoje, de modo particular, nós nos detivemos a discutir o chamado Canal da Cidadania, que é um canal com quatro faixas de TV digital, proposta do Ministério das Comunicações, e que precisa de ter adesão da Prefeitura, porque este canal de quatro faixas terá uma faixa para o poder público, para a Prefeitura, uma outra faixa para o poder público ainda, para o governo do Estado, e outras duas faixas para a sociedade civil. E, nesse sentido, a sociedade civil precisa se organizar. E, nesse sentido, a sociedade civil precisa se organizar.